É doido, é doido, é doido, é doido, é doido. É doido, é doido, é doido, é doido, é doido. Na cama 70 lentes, cê manja dos momentos. É de tudo, só não tem sentimento. Na cama 70 lentes, cê manja dos momentos. É doido, é doido, é doido, é doido. É doido, é doido, é doido, é doido. É doido, é doido, é doido, é doido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto